O próprio Bolsonaro está nos dando um exemplo de que o nazismo é efetivamente de direita, porque ele se diz de direita e ele está montando um governo que é tipicamente nazista. Eu não estou dizendo que é nazista só no conteúdo, estou dizendo que é na forma também. Ou seja, ele está compondo um governo, pelos ministérios que ele anunciou, que é exatamente a forma como o nazismo monta governos. Ou seja, uma articulação entre empresários que sugam o Estado, militares com vocação autoritária e, digamos assim, políticos com relações duvidosas em relação à honestidade. Isso aí foi típico do nazismo. Foi assim que o Hitler articulou o seu governo. Quer dizer, o Estado deveria servir alguns empresários e não outros. Esses empresários já vinham com uma certa promiscuidade com o Estado. Alguns políticos que aderiam ao Hitler tinham um passado de honestidade duvidosa. E o grupo de militares que ele formou para depois afastar o próprio exército e ficar só com aquele grupo, também era um grupo altamente autoritário, antissemita. Quando você vê o ministério que o Bolsonaro está montando, você pega a seguinte coisa. Eu não vou falar nomes, mas vou falar os cargos. Ele está tentando fazer o quê? Ele vai enxugar os ministérios, coisa que eu duvido que ele faça realmente, porque se ele enxugar, depois ele vai recriar em termos de secretaria. Mas ele vai por poucos ministérios, até porque ele não tem muitos quadros. Mas, enfim, no Ministério da Agricultura, ele está cogitando um paulista que é uma pessoa ligada ao UDR. Portanto, alguém posto no conflito de terras do lado dos patrões. Mas não só. É alguém ligado exatamente ao desmatamento e ligado exatamente àquilo que eu já vinha falando, que é o agronegócio no sentido deplorável do termo. Porque lida com inseticida, lida com uma série de práticas que são o contrário daquelas que passam na Rede Globo com agro é pop, agro é lindo. Não, não é. Pelo menos nesse caso, não. Quando você vai para o Ministério da Educação, ele está articulando com um professor cuja proposta é colocar EAD até mesmo para crianças. Mas esse professor é dono de uma companhia de EAD. Então, pronto. Já está explicado. E também é um empresário. Quando você vai para o Ministério da Justiça, aí é mais terrível ainda. Porque está sendo cogitado o próprio advogado do Bolsonaro que o defende no Supremo Tribunal Federal. Porque ele tem uma série de acusações lá para virar réu ou não. Racismo, xenofobia, tudo. Ele tem. E ele quer pôr o advogado dele no Supremo Tribunal Federal como ministro da Justiça. Olha só. Se você vai para a Ciência e Tecnologia, ele pegou um típico garoto propaganda de venda de bugiganga internacional e um garoto propaganda de companhias de venda de bugiganga. Portanto, com alto interesse de vender aquelas porcarias para o Estado. Que é o astronauta brasileiro. Esse eu falo o nome porque todo mundo já sabe que vendedor de bugiganga é ele. Bem, e sobram aí mais quatro outros ministérios onde ele pôs quatro militares. E se você for ver a especificidade desses ministérios e o trabalho que esses militares fazem, você vai ver que só um deles tem a ver com o cargo. O resto são semileigos em relação ao cargo. E estão ali únicamente e exclusivamente porque são militares da reserva que foram colocados na reserva por conta de declarações golpistas e anticonstitucionais. E por fim, o ministro da economia que vai ser o todo poderoso dele. E aí também falo o nome porque todo mundo já sabe. O Paulo Guedes. Que hoje foi mostrado na Folha que está com complicações sendo investigado. Bom, ah sim, e me esqueci ainda, no caso de políticos, ele tem o próprio coordenador da campanha dele, que também foi, que está sendo investigado, e teve o seu nome citado na Operação Lava Jato por conta de ligações com a Odebrecht. Então, está montado, está montado exatamente o tripé. Empresários com atividades promíscuas com o Estado ou querendo ter atividades promíscuas com o Estado. Políticos de caráter investigados, com caráter de honestidade duvidoso. E militares ligados à velha, ao que restou da doutrina de 64. Então, meu amigo, isso é exatamente como o nazismo articulava. Não é um governo populista de direita. Um governo populista de direita atrairia parte do movimento sindical Pelego. Um governo populista de direita atrairia setores civis ligados ao empresário da Fiesp de uma maneira mais ampla. Então, veja, não se trata. Não se trata absolutamente de um populismo de direita. É nitidamente uma articulação de extrema direita com aquele cheiro que a gente sabe da maneira como o Hitler articulou o seu governo. Que é a própria articulação do nazismo. O nazismo é exatamente isso. Ele faz essa articulação para pôr o Estado capitalista a favor dos empresários e com uma guarda militar. Uma guarda militar que não é o exército regular. Mas é um grupo de militares já separado do exército porque foram reformados. Ou foram aposentados. Se você se lembra que a SS numa noite matou todos os generais do antigo exército. E aí o exército virou exército nazista na Alemanha. Então, eu quero crer que acho que já fica pronto o quadro. Por mais que ele troque aqui e ali o ministro, as características gerais do quadro ele já deu. Ah, sim, o Ministério da Saúde também. É um empresário, um médico empresário, dono de hospital, que é amigo dele. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não tem nenhum ministro de caráter técnico que não esteja aí como alguma empresa que quer se relacionar com o Estado. Todos eles têm esse viés. Não tem nenhum político que não esteja sendo, de certo modo, com algum tipo de investigação ou ligação com a Lava Jato. e os militares que ele colocou aí são amigos pessoais e todos eles ligados a algum afastamento do exército por conta de declarações infelizes a respeito da Constituição. E etc. Bem, gente, está aí. Está aí a prova. Está aí a prova. Bolsonaro, ele se diz de direita e ele monta um governo que se assemelha exatamente a como o nazismo monta governos. Deixa eu falar mais alguma coisa. Acho que não precisa. Basta vocês agora pegarem aí e investigar quem são as pessoas e vocês vão ter a confirmação do que eu estou falando. Obrigado.